Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de anatomia do iNerd, onde abordaremos os conteúdos dos buracos do crânio, desta vez numa perspetiva endocraniana. Este é apenas um vídeo introdutório pelo que deverás estudar e rever os conteúdos posteriormente. Continua connosco! Numa visão endocraniana, podemos dividir a base do crânio em três andares ou fossas, anterior, médio e posterior. No andar anterior, limitado anteriormente pelo plano que separa a base do crânio da calvária e posteriormente pelo soco pré-quiasmático e pela margem posterior das asas menores do esfenoide, iremos encontrar no etimoide, mais adiante, o foramento seco. Cada lado da apófise cristagali, a lâmina cribiforme com numerosos orifícios para os pequenos nervos do olfativo que se originam nas fossas nasais. Lateralmente, a lâmina cribiforme, numa posição anterior, o foramento anetimoidal anterior e, mais posteriormente, o foramento anetimoidal posterior. Estes, para artérias, veias e nervos, com o mesmo nome. No esfenoide, encontramos entre as duas raízes da pequena asa o canal óptico, por onde passa o nervo da visão, o óptico, e o importante ramo da carótida interna para a visão, a artéria oftalmica. No andar médio, limitado anteriormente pelo limite posterior do andar anterior e, posteriormente, pelo dorso da cela turca do esfenoide e pela margem superior da parte petrosa do temporal, estão presentes buracos bastante importantes. Logo abaixo da asa menor do esfenoide, encontramos a fissura orbital superior, que, à semelhança do canal óptico, comunica com a órbita. Por esta, passam diversas estruturas, desde ramos do nervo trigémeo, os ramos do óculomotor ou o nervo troclear. Se reparares nesta imagem, a fissura pode ser dividida em diversos espaços, sendo importante saber que estrutura passa onde. Abaixo e atrás da fissura orbital superior, de cada lado da cela turca do esfenoide, encontramos numa linha diagonal, para trás e para fora, por ordem, o foramento redondo para o nervo maxilar, um buraco de maiores dimensões, que tem uma forma oval, o foramento oval, para o nervo mandibular, e atrás, e por fora deste, o foramento espinhoso, para a artéria meningia média. Se formos um pouco mais para trás, na mesma linha, podemos identificar o hiato do nervo petroso menor e o hiato do nervo petroso maior, que transportam fibras parasimpáticas para a glândula parótida e glândula lacrimal, respectivamente. Ainda no andar médio, entre o esfenoide e o vértice da parte petrosa do temporal e a pressão basilar do osso occipital, forma-se o foramento lássaro. Este é um buraco diferente dos restantes, pois a grande artéria que está nesta zona e que emerge da abertura superior do canal carotídeo não o atravessa, passa por cima. Por fim, o andar posterior do crânio, limitado, anteriormente, pelo limite posterior do andar médio e, posteriormente, pelo plano que separa a base do crânio da calvária. É dominado por um grande orifício, o foramen magno ou occipital, por onde o encéfalo se continua com a espinal medula. Na margem deste, de cada lado da linha média, encontramos o orifício interno do canal do nervo hipoglosso que o contém. Por fora e para cima deste, entre a parte petrosa do temporal e a incisura jugular do occipital, encontramos o foramen jugular. Classicamente, este é dividido numa parte anterior e medial e numa posterior e lateral. À frente, encontra-se o nervo glossofaringeo e um seio da dura mater, o seio petroso inferior, e atrás, a veia jugular interna, o nervo acessório e o nervo vago. Poderás encontrar outras formas de dividir este foramen, que é bastante complexo. Na parte temporal deste andar posterior, destaca-se o miato acústico interno, que se divide em quatro setores em que passa o nervo facial e o nervo intermédio, as várias partes do vestíbulo coclear e uma pequena artéria. Atrás do miato acústico interno, a pequena abertura externa do actuto do vestíbulo. Como viste, os orifícios do crânio são um assunto bastante complexo e esperamos que todo este vídeo te tenha ajudado a compreender e a localizar alguns deles. Reforçamos novamente que este vídeo é apenas uma parte introdutória e inicial pelo que deverás estudar melhor quais são as cavidades que comunicam através de cada foramen, assim como a origem e o destino das estruturas que por eles atravessadas. Muito bom estudo! Legenda Adriana Zanotto